Música Olá pessoal, hoje você vai entender direito sobre honorários advocatícios previstos na lei 8.906 de 1994 que é o chamado Estatuto da Advocacia e também no Código de Processo Civil. Há dois tipos de honorários, os contratuais que são aqueles acertados entre o cliente e o advogado e também os sucumbenciais que são aqueles que a parte vencida paga ao advogado da parte vencedora de uma demanda. Eu sou Fátima Ucho e aqui comigo os meus dois convidados de hoje. Eu começo pelo advogado e vice-presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Rafael Orne. Doutor Rafael, muito bem-vindo ao Entender Direito de hoje. Muito obrigado, Fátima. Uma enorme honra estar aqui com seus ouvintes, os telespectadores para falar de temas relacionados ao exercício da advocacia especial, de algo que é extremamente relevante para nós, que é a verba honorária, ainda mais na companhia de um especialista que é o defensor dos honorários de toda a advocacia brasileira, meu querido amigo e irmão, conselheiro federal, Sérgio Ludwig. Então, muito obrigado. Imagina, a honra é toda nossa, doutor Rafael. Como o senhor já bem antecipou, eu agradeço desde já a participação do nosso outro convidado, que é procurador de honorários do Conselho Federal da OAB, o advogado Sérgio Ludwig. Doutor Sérgio, também seja muito bem-vindo aqui ao Entender Direito. Olá, Fátima. É uma honra e uma satisfação enorme poder participar do programa Entender Direito, especialmente aqui na companhia do meu querido indireto Anubo, vice-presidente ou co-presidente do Conselho Federal da OAB, Rafael Horn. Então, estamos aqui à disposição, especialmente agradecido por poder tratar publicamente, não é, numa audiência tão seleta sobre esse tema que é tão caro e importante para a advocacia. Eu já começo, então, com o doutor Rafael. Doutor Rafael, eu gostaria de começar justamente pela evolução histórica dos honorários até o Código de Processo Civil de 1973 e posteriores alterações. Por que foi preciso regulamentar em lei uma verba exclusiva para os advogados? Já não seria aí suficiente esse acerto, enfim, um acordo particular entre cada cliente e o chamado patrono da causa? Bem, Fátima, eu vou primeiramente, para ser mais claro e esclarecedor para aqueles que nos ouvem no dia de hoje, fazer uma grande diferenciação. Primeiro, nós temos os honorários contratuais. O que são os honorários contratuais? É a verba honorária contratada entre o advogado e seu constituinte para determinada atuação, seja numa causa, seja num parecer, seja num trabalho jurídico que ele venha prestar. Esse é o primeiro honorário que existe. Há o segundo honorário, que a gente chama para aqueles honorários daquelas pessoas carentes, aquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado e recorrem ao poder público. O poder público vai ou mandar um defensor público defender esse cidadão hipossuficiente para que ele possa ter acesso à justiça, ou então ele vai nomear um advogado da ativa. Esse advogado da ativa é remunerado através de honorários da ativa, que são valores pagos pelo Estado, geralmente fixados numa tabela, em que o Estado remunera contratualmente, que na verdade não é o contrato firmado entre cliente e advogado, mas sim um contrato firmado entre Estado e o advogado que presta serviço ao cidadão hipossuficiente, que é pago esse honorário. E há um terceiro, que é talvez a maior celeuma, que hoje é objeto de grandes divergências e grandes debates, que é a questão dos honorários convenciais. O que são os honorários convenciais? É a verba fixada pelo magistrado após o término de uma ação, uma sentença, uma decisão judicial, para condenar a parte vencida a pagar a vencedora para o intuito não apenas de ressarcir a vencedora pelos honorários que ela eventualmente tenha dispendido, mas principalmente para coibir a litigiosidade. Então a verba honorária subvencial tem o primeiro aspecto, que é coibir a litigiosidade. O segundo aspecto é que nós temos também honorária subvencial, que ela tem sim um intuito remuneratório. E esse intuito remuneratório tem que ser de forma digna, de forma que consigamos estar adequado ao serviço que é prestado ao advogado. E com esse intuito de criar uma verba honorária digna, ou seja, uma remuneração digna, também a nível subvencial, é que foi fixada no CPC um limitador, um percentual, que é fixado pelo magistrado sobre o valor da causa, o valor da condenação. Ocorre que, apesar da clareza da lei, nós tivemos sempre uma grande dificuldade de conseguir no judiciário essa fixação de forma a remunerar condignamente os honorários advocatícios, aquela verba que é destinada ao advogado da causa. E por isso a ordem tem buscado junto aos tribunais, e aí um trabalho que é feito através da Procuradoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Procuradoria e Defesa de Prerrogativas, que tem a Lex Arquis no comando, e que ela é subdividida em vários setores, e um dos setores que é coordenado pelo Sérgio Ludmer, que é a Defesa de Honorários, em que nós temos buscado atuar no intuito de garantir a melhor interpretação a esse dispositivo, que é o 85 do CPC, para que essa verba honorária seja fixada de forma digna, dentro dos limitadores percentuais lá previstos. E isso foi objeto de grande celeuma, e nós tivemos no ano passado, em fevereiro do ano passado, o início desse julgamento do STJ, em que restou definido a plena aplicabilidade do artigo 85 do CPC. Diante dessa decisão, nós tivemos recursos que foram endereçados ao Supremo Tribunal Federal, que nós vamos debater na sequência, e esses recursos do Supremo Tribunal Federal buscam reverter esse entendimento do STJ, com o intuito de permitir que o magistrado não fixar a verba honorária, ele não esteja limitado àqueles percentuais que estão previstos no artigo 85, que ele possa fixar por equidade, ou seja, conforme ele bem entender, sem obedecer os limites legais. E é esse ponto que a OAB tem buscado debater no judiciário e garantir a sua fixação de acordo com o previsto em lei com a conquista obtida no Congresso Nacional. Agora eu quero saber, o Código de Processo Civil de 2015, elenca várias bases de cálculo para os honorários advocatícios, como o valor da condenação, o valor da causa, entre outros. Enfim, quais são os parâmetros para a escolha de base a ser usada, doutor Sérgio? Primeiro, eu complementando, apesar de que o nosso presidente, nosso co-presidente Rafael Rony, já muito bem explanou os principais debates hoje sobre o tema, é importante ressaltar que o advogado, segundo a própria Constituição Federal, é indispensável à administração da justiça. Então, na verdade, é parte do advogado, ele é parte, parte protagonista do sistema de justiça, assim como o próprio judiciário. Então, o advogado tem uma função pública importante, e sobretudo de acesso à própria justiça, ao judiciário, e também ao júri adicionado, inclusive em situação mais carinha. O artigo 85, o Fátima também colocou, traz lá a forma de arbitramento de zona horária, que são no mínimo 10%, no máximo 20%, e traz os patamares, quais são as questões que devem nortear esse arbitramento, como, por exemplo, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a importância da causa, a natureza da causa, e, por óbvio, o trabalho realizado pelo advogado. Então, via de regra, na maioria dos casos, o arbitramento de zona horária segue essa regra, mínimo de 10%, máximo de 20%, de acordo com o nosso artigo 85, e seguindo essas características que a família mencionou. Muitas vezes ocorre de a petição inicial da ação ser indeferida logo de plano. E como é que fica a questão dos honorários advocatícios nessa hipótese, doutor Rafael? Bem, quando ela é indeferida de plano e não há a citação da parte contrária, a relação processual não se forma, ou seja, não se complementa. E, neste caso, entende a jurisprudência que não há de se fixar com honorários de sucumbência, até porque a parte contrária nem sequer precisou constituir advogado para aquele caso. Porém, se a parte que teve a petição indeferida entrar com recurso, por exemplo, de apelação para o tribunal, e por conta desse recurso de apelação houver a intimação da parte contrária, e a constituição de um patrônio para a parte contrária, aí sim há uma fixação de honorários. Lembrando que a criação dos honorários de sucumbenciais, como bem disse o nosso procurador de honorários, Sérgio Ludmer, ela tem como base não só essa questão da responsabilidade do advogado pela administração da justiça, mas também pelo mundo público que o arcabouço legislativo dá, não apenas à advocacia, mas à própria ordem dos advogados do Brasil. Essa é uma conquista legislativa que vem sendo consolidada ao longo dos tempos, e essa é mais uma das grandes prerrogativas que o advogado brasileiro tem. E hoje a ordem tem buscado não apenas zelar pela continuidade e manutenção dessa prerrogativa, como aperfeiçoar sua aplicação, para que nós tenhamos cada vez mais a garantia de uma verba honorária digna, compatível com a importância da advocacia dentro do ordenamento e do sistema jurídico brasileiro. Só explicando para quem acompanha a gente aqui, às vezes nas respostas, os nossos convidados, os nossos entrevistados, eles dão aí uma pincelada sobre outras coisas que a gente vai detalhar, mas fiquem calmos que a gente vai explicar tudo aqui para você não ficar em dúvida e entender direito realmente esse assunto, ok? Bom, continuando, doutor Sérgio, e como é que são estabelecidos os honorários sucumbenciais a um advogado que teve o mandato revogado em meio a uma sucessão de outros patronos da ação? E se isso ocorrer no caso de honorários contratuais, eu também gostaria de saber como é fixada, como é que é fixada essa verba? Fátima, hoje o entendimento, primeiro, como conversamos um pouco antes aqui do programa, dentro do programa procuramos aqui trazer informação pública e utilidade pública e contribuir sobretudo com novos advogados, mas também com os advogados militantes. Faço aqui sempre a recomendação de que nos contratos de honorários ou nas contratações é importante que o próprio advogado negocie, já fixe com a própria parte, no seu direito de livre, pactuar com a parte, quais são as condições e as regras que haverão de ser seguidas na hipótese de revogação do mandato. Isso facilita muito, porque essas regras, estando bem estabelecidas, será executado de acordo com o que foi pactuado livremente entre outras partes. Contudo, Fátima, quando isso não está estabelecido, é comum o advogado ter que recorrer ao próprio judiciário para executar o que foi estabelecido no contrato de honorários ou o que está estabelecido o arbitrário dos honorários de sucumência, uma parte que lhe cabe. O STJ hoje tem entendimento de que essa pretensão deve ser deduzida em ação própria, através de uma ação pactuada, não no gozo do próprio processo, com o aviso que ele tem mandado pelo advogado, e aquilo tudo varia, por óbvio, o mandamento do feito. Então, cabe aí ao advogado recorrer ao judiciário para ter seu direito aí garantido e assegurado. Mas gostaria de, sobre esse tema, fixar essa questão, que é sempre muito importante no contrato de honorários, seja sobre os honorários sucumenciais, seja sobre os próprios honorários contratuais, o advogado propor e já deixar estabelecido uma regra para estabelecimento dessa hipótese. Doutor Rafael, e é possível se penhorar os honorários do advogado? Bem, Fátima, a Corte Especial do STJ, quando julgou o recurso especial 1.815.055, fixou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC não abarca os créditos relativos a honorários advocatíssimos, por entender que eles não estão abrangidos pelo conceito de prestação alimentícia. Então, é possível, mas obviamente que se houver a condição do advogado comprovar que aqueles honorários são imprescindíveis para o seu sustento, há também a possibilidade de levar essa discussão ao Poder Judiciário. Depende do caso concreto, né? Ok. E na hipótese de haver eventual acordo entre as partes antes do trânsito em julgado da ação, como é que são fixados os honorários sucumbenciais? Eu gostaria de ouvir o senhor, doutor Sérgio. Fábio, o STJ tem entendimento de que, havendo a homologação de um acordo entre as partes antes do trânsito em julgado da sentença, não subsistiria mais o direito aos honorários sucumbenciais dela fixar. Mas faço aqui também um outro registro considerado de suma importância, é que este entendimento, nós defendemos que ele é aplicável na hipótese em que o advogado participou da assinatura do acordo. Quando eu leio da assinatura, não do documento de assinatura, né? Participou, auxiliou seu cliente na assinatura daquele acordo, digo, na confecção daquele acordo. Quando eventualmente, e isso só é ocorrer, do advogado não ter participado, nós defendemos que não cabe a parte o direito de transacionar os honorários, como bem disse, inclusive, nosso vice-presidente, co-presidente do início, os honorários sucumbenciais, ele cabe ao advogado, não a parte. Então, não cabe a parte transacionar os honorários do advogado. Agora, eu queria saber do doutor Rafael, no caso de empresas em recuperação judicial ou falência, como é que ficam, então, os créditos de honorários do advogado devidos, ou seja, como é que são pagos e qual a prioridade na ordem desse pagamento? Bem, os créditos de honorários, eles acabam sendo equiparados com os créditos trabalhistas, ou seja, são créditos privilegiados para efeito de habilitação, em falência, conforme dispõe o decreto-lei 7661, e desde, obviamente, que eles estejam no limite de 150 salários mínimos. Então, tem um limitador, porque sendo honorários de grande monta, obviamente, aí ele precisa, essa parte excedente, ser habilitada de forma diversa, nos termos, na mesma regra dos créditos quirografários. Doutor Sérgio, então, nas ações civis públicas ou nas coletivas, como aquelas ajuizadas por sindicato, o autor será condenado nos honorários sucumbenciais se ficar vencido com a improcedência da ação? Fátima, o entendimento em sede de ação civil pública, os honorários têm uma previsão, os honorários advocatistas sucumbenciais têm uma previsão própria, que, na verdade, o direito coletivo busca estimular que esse tipo de ações sejam ajuizadas para tutelar interesses, normalmente, coletivos ou difuso. E aí, a lei, o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, traz que, nas ações de que trata a lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e qualquer outra despesa, nem coordenação da associação autora, salvo comprovada a má fé, em honorários do advogado, custas e de outros encargos. Então, nas ações coletivas, se aplica a mesma regra, o STJ tem que ter medo, se aplica a mesma regra da ação civil pública, de que não cabem honorários, a não ser, nesta hipótese aí, demonstrada a má fé. Agora, doutor Rafael, quando o ex-empregado, ele quer cobrar do ex-empregador os gastos com advogados em demanda trabalhista, qual seria a justiça competente para dirimir essa questão? A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, que reúne terceira e quarta turmas do STJ, que definem as questões relacionadas ao direito cível aqui no nosso país, elas definiram a justiça trabalhista como a competente nesses casos em que o empregado, o ex-empregado, quer cobrar do ex-empregador os gastos com advogados numa demanda trabalhista. Nas ações penais, voltando um pouquinho para o direito penal, cabem honorários advocatícios sucumbenciais, doutor Sérgio? Fátima, eu queria só fazer um esclarecimento sobre a minha resposta anterior. Não cabe honorário no local, em caso de improcedência da ação, justamente para estimular que as associações, sindicatos e entidades socorram a população, promovendo, contribuindo com a justiça, com o Ministério Público e com outros atores, no provimento, na promoção desse tipo de ação. Eu queria fazer esse complemento, retomar da pergunta, no direito penal, tem um regulamento próprio e afasta-se a aplicação do artigo 85. A justiça do STJ impede que o princípio geral da sucumbencia não é aplicável no âmbito das ações penais, quando se tratar de ação penal privada. Então, julgado em procedência com a queixa de crime, é cabível a coordenação do querelante, o pagamento de honorários advocatícios, elas estão ao querelado, aplicando-se o princípio geral da sucumbencia, quando a ação do querelante. Quando a ação pública, não há honorários sucumbenciais. Agora, como é que são pagos os honorários e a quem são, doutor Sérgio, se a parte vencedora na ação for, por exemplo, a fazenda pública de qualquer dos entes da república ou mesmo da administração indireta, como é que, como as estatais, um exemplo? No caso da fazenda pública, Fátima, a condenação se dá na regra do artigo 85, normalmente o pagamento mediante precatório, a regra própria do pagamento de todas as dívidas em relação aos entes públicos, e seguindo, o Rafael comentou no início, seguindo as regras próprias do artigo 85, do parágrafo 8º, do processo de vida. Na hipótese das empresas públicas, não se aplica a mesma regra da fazenda pública, aplica-se a regra geral. Então, é nesse formato que não funciona em relação à fazenda pública. Doutor Rafael, a gente falou aí de precatório. Então, voltando nesse assunto de precatório, quando a fazenda pública é vencida, de que forma o advogado ele receberá os honorários sucumbenciais? Bem, se é o sucumbencial, ele deve pedir a expedição do precatório, bem como depois do alvará, em nome próprio do advogado, ou da sociedade de advogados, se ela, eventualmente, constar da procuração que foi constituída para representar o interesse de seu constituinte. Em relação aos contratuais, há um dispositivo chamado artigo 22, parágrafo 4º, do Estatuto da Advocacia da OAB, que também permite a juntada do contrato de honorários e o destaque da verba contratual para ela ser recebida de forma apartada. Então, é possível também, neste caso, receber não apenas os sucumbenciais, como também os contratuais, de forma apartada no âmbito dos precatórios. Ainda com o senhor, doutor Rafael, exatamente sobre o artigo 85, sobre o qual a gente está falando aqui, o artigo 85 do CPC, esse dispositivo, ele preconiza que serão devidos honorários advocatícios, dentre outros, no cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo, enfim, e na execução resistida ou não cumulativamente. Na hipótese de cumprimento de sentença ou da execução, haverá ou haveria a preclusão se o juiz não condenar nos honorários? Mas antes dessa resposta, eu gostaria que o senhor também não deixasse dúvida para ninguém, que todo mundo entendesse direito. Eu gostaria que o senhor explicasse o que seria o Instituto da Preclusão. Bom, primeiramente, então vamos falar de preclusão. Preclusão é quando você teria um momento apropriado para entrar com um recurso ou uma impugnação em relação a uma determinada decisão judicial, não faz, e ela acaba se consolidando, se perfectibilizando no curso do processo judicial, sem que houvesse qualquer tipo de insurgência. E no caso dos honorários advocatícios, o que quer dizer? Bom, tem uma decisão judicial, a princípio o juiz, quando profere uma decisão judicial, principalmente terminativa, ela tem de fixar os honorários da parte vencida. Mas se porventura ela não for fixada, ou seja, não for fixada, e o advogado eventualmente não fizer a impugnação naquele momento adequado, qual seria o movimento mais adequado? O advogado opor embargos declaratórios para que o juiz complemente a decisão e fixe a verba honorária. Mas se porventura isso não acontecer, entende o Superior Tribunal de Justiça que não há de se falar em preclusão, que ela é possível de ser complementada a posteriori, já que nós estamos falando de um dispositivo legal e que o honorário de sucumbência por estar imprevistos em lei, eles devem ser estipulados podendo o advogado instar o judiciário através de uma outra petição a posteriori para que ele possa, no futuro, pedir o cumprimento de sentença e execução desses honorários advocatícios. Doutor Rafael, mas se já tiver havido pagamento do ofício requisitório da condenação principal, o pedido dessa verba advocatícia é considerado precluso? Sim, exatamente. E aí o advogado pode fazer uma petição para que haja a execução autônoma desses honorários. Tem um precedente do Superior Tribunal de Justiça no seguinte sentido, a não ocorrência de preclusão quanto à fixação dos honorários e dos advocatícios, ainda que não tenha sido requerido no começo da execução e já tenha ocorrido o pagamento do ofício requisitório. É o RESP 1.743.653, geratou o ministro Herman Benjamin, que é exatamente esse questionamento que é formulado. Doutor Sérgio, ainda com relação a esse ponto sobre o que a gente está mencionando agora, se houver a impugnação ao cumprimento de sentença ou execução, como é que são fixados então os honorários advocatícios específicos dessa fase? O STJ alçou a súma 519 que diz que na hipótese de impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis no honorário desadvocatício. Portanto, são cabíveis no honorário desadvocatício no cumprimento de sentença na execução. Mas, todavia, na impugnação, quando ela é rejeitada, não há coordenação de honorário desadvocatício. Com relação ainda à leitura do artigo 85 do CPC, parágrafo 1º, temos que, abre aspas, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos cumulativamente, fecha aspas, no cumprimento de sentença em mandado de segurança, entretanto, essa não é a regra segundo a jurisprudência do STJ, certo, doutor Rafael? Certo. Exatamente. O STJ pacificou na esteira do disposto no artigo 25 da lei 2016-2009 e da súmula 105 do STJ, que na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios. Prosseguindo ainda com o artigo 85 do CPC, a gente já comentou que são cabíveis honorários na execução ou no cumprimento de sentença, mas aí, se a execução ainda for provisória, ou seja, sem o trânsito tem julgado, também é devido a essa verba, doutor Sérgio? Na execução provisória, não. Promovida a execução provisória, não há arbitramento de honorário subvenciado que me restará ser arbitrado quando a execução provisória se tornar execução definitiva. A gente viu também que conforme o artigo 85 do CPC 2015, que cabe a fixação de honorários advocatícios recursais a cada recurso apresentado e eu gostaria de saber como é que é o cálculo dessa verba. Na aferição dos honorários segue aquelas regras gerais que devem não ser considerados trabalho desenvolvido pelo advogado no local. Por exemplo, quando um recurso ele tramita nos tribunais superiores com advogado em um determinado outro estado que não seja Justiça Federal, então tem aí questão geográfica, a complexidade do caso, a natureza da ação, o serviço desenvolvido, essas regras são aplicadas também aos honorários sucumbenciais que complementam os honorários sucumbenciais anteriores arbitrados seguindo aquela regra daquele limite de 10% do valor do valor de 10% e no máximo 20%. Agora, Fátima, nessas curiosidades que ocorrem no direito e no judiciário obviamente na aplicação da regra, eu, aqui tanto eu através da procuradoria e nossa procuradoria junto com o nosso vice-presidente por vezes né, bilumbramos a seguinte possibilidade os honorários foram arbitrados na sentença ou no julgamento da apelação por exemplo 10% né, ou seja, dentro do limite legal e em sede recursal em determinado ou seja, recursosal os honorários são majorados para em 1% por exemplo ou seja, em 11% em tese pode parecer que os honorários são dentro daquelas regras né, no limite de 10% a 20% mas claramente aí o que há independente da causa obviamente dos valores envolvidos é um avitamento dos honorários advocatícios que pode ser combatido obviamente se questionando essa decisão então segue a regra segue a mesma regra do discurso no artigo 85 mas é preciso atentar que não é porque está entre 10% e 20% se não for observado né, aquelas características do trabalho executado os honorários podem estar contrair ou alvitando os honorários advocatícios muito bom esse exemplo doutor Sérgio aproveitando ainda com o senhor se num desses recursos apresentados a outra parte não expuser contra razões ainda assim são cabíveis tais honorários recursosais? sim, sim Fátima os honorários independentemente de haver contra razões hoje o interimento do STJ é que há coordenação de honorários uma vez que da mesma maneira o recurso foi interposto foi feito o recurso e foi submetido a apreciação aos judiciais doutor Sérgio em honorários sucumbenciais recursosais que como já citamos são cumulativos aos da sentença como é que eles são fixados no caso de embargos de divergência não conhecidos ou desprovidos A Corte Especial do STJ consolidou uma orientação que a interposição do embargo de divergência em recurso especial tem início um novo grau recursal sujeitando-se a parte embargante ao questionar a decisão publicada na vigência do novo Código de Processo de 2015 a majoração dos honorários sucumbenciais na forma do parágrafo décimo primeiro do artigo 85 então quando indeferido o eliminamento pelo relator ou se o colégio há deles conhecer o negado de provimento isso está aí por exemplo no Aresco 2 milhões 184 233 São Paulo em relatório do ministro Hermann Benjamin em tantas outras decisões Doutor Rafael voltando com o senhor agora sobre os honorários recursais ainda sobre esses honorários recursais estes também são devidos quando se trata de agravo interno ou embargos de declaração Bom essa pergunta é muito interessante porque na pergunta anterior nós estávamos falando de embargos de divergência embargos de divergência eles serão julgados por uma outra instância no âmbito do STJ por exemplo você entra com recurso especial há um acórdão que se forma de uma turma no âmbito do STJ e quando você entra com embargos de divergência ela sai dessa turma e vai para a sessão ou para a corte especial ou seja nesse caso há um novo órgão julgador e nesse caso como bem assentou o nosso procurador Sérgio Lula a fixação de honorários já a grave interna embargos de declaratórios como eles são julgados pelo mesmo colegiado ou seja se você entrou com um recurso especial ele é julgado de forma monocrática por um dos ministros de uma turma você entra com a grave interna ele vai ser julgado pelo colegiado dessa mesma turma se você entrar depois com declaratórios pelo colegiado dessa mesma turma então nesses casos não há de se falar em nova fixação de honorários recursais porque não há mudança de instância recursal como já foi citado como já foi citado aqui no elenco das regras legais principais o artigo 85 do CPC em relação a fazenda pública quando esta for sucumbente na demanda traz condenação por faixas como por exemplo a condenação em honorários será no mínimo de 10 e no máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos e assim diminuindo conforme se majore o valor da causa mas quando se trata de sociedade de economia mista como o Banco do Brasil como é que é estabelecida a condenação em honorários sucumbenciais doutor Sérgio Fátima a regra aplicável a fazenda pública nesse aspecto não se aplica a empresa pública não possui as mesmas regras aplicáveis ao Estado município e à União ou seja as prerrogativas que são são deferidas são procedidas a fazenda não se aplica a esse tipo de empresa doutor Rafael seguindo ainda nesse ponto eu gostaria de saber como é que são fixados os honorários de sucumbência se houver lites consórcio de sociedade de economia mista com alguma das fazendas públicas a regra é a mesma a fazenda a sociedade de economia mista como as empresas públicas elas não podem se favorecer nesse lite consórcio há uma aplicação para a fazenda pública e outra específica para as sociedades economia mista e fazenda pública inclusive há um precedente do ministro Mauro Campio que diz que o regime sucumbencial para a condenação da sociedade economia mista e honorários é aquele previsto no parágrafo 2º artigo 85 CPC fixado entre o mínimo de 10 e o máximo de 20% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido ou não sendo possível mencionar sobre o valor atualizado da causa e não a condenação por faixas que se aplica quando vencida à fazenda pública O STJ já definiu no tema 1076 dos recursos repetitivos que é inviável a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados eu gostaria então de saber do senhor doutor Rafael que o senhor detalhasse o que o STJ definiu em sede de repetitivo e qual o sentido dessa expressão apreciação equitativa no que tange os honorários de sucumbência Bem nós tínhamos até essa decisão da corte especial uma grande divergência no âmbito não apenas dos tribunais pátrios mas principalmente primeiro grau acerca da plena aplicabilidade do artigo 85 do CPC havia um entendimento de que aqueles percentuais lá estipulados eles poderiam ser ignorados quando eles viessem a fixar um honorário que o magistrado de forma subjetiva de forma equitativa dentro do seu senso próprio entendesse que o trabalho do advogado realizado naquele processo não mereceria ser remunerado com base no mínimo previsto percentual do CPC por exemplo tivesse uma causa de 10 milhões de reais e por exemplo o advogado através de umas duas petições ele conseguisse a extinção o advogado da parte contrária daquela dívida entendia alguns tribunais pátrios como alguns magistrados que essa aplicação do mínimo de 10% ou seja aplicação de uma verba de um milhão não poderia ser naquele caso específico aplicado porque o trabalho do advogado não teria sido suficiente a merecer essa remuneração o STJ disse não nós temos um limitador legal a lei é clara específica que se aplica a toda e qualquer causa por quê? porque essa questão equitativa e subjetiva deixa na mão do magistrado decidir o que é ou não justo o que é ou não devido ao advogado se aquele trabalho realizado ele é complexo ou não e isso acaba criando uma grande subjetividade e uma discrepância enorme de decisões em todo o país porque muitas vezes o advogado o magistrado aqui em Florianópolis onde resido eu talvez não tenha a mesma leitura em um caso idêntico acerca de um mesmo trabalho de outro magistrado que reside em Maceió criando isso disparidade de compreensão sobre essa matéria jurídica o que disse o STJ? olha a aplicação deve ser uniforme em todo o país isso quer dizer o quê? a lei quando veio o novo CPC ele veio dizer que aqueles critérios objetivos visam remunerar de forma digna de forma idêntica a advocacia brasileira independentemente de onde ela esteja e isso fez com que nós tivéssemos essa aplicação do precedente da Corte Especial hoje em todo o país ainda algumas inobservâncias mas em relação a essas inobservâncias o AOAB Nacional criou o Observatório Nacional de Defesa dos Honorários que busca o quê? levar a nossa Procuradoria de Defesa dos Honorários é liderada pelo Sérgio Ludmer a todos os casos quando um advogado assim chamar a ordem em defesa do precedente do STJ para que nenhuma decisão contrária ao que decidiu a Corte Especial vigore e com isso em todo o país sejam fixados os honorários de acordo com o limitador previsto no artigo 85 do CPC conforme tema 1076 do STJ Dr. Rafael mudando um pouquinho de assunto nas ações judiciais relativas a obtenção de créditos do Fundeb que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação os honorários advocatícios eles podem ser retidos com parte da verba desse fundo? Bem é importante mencionar que essa verba do Fundeb quando ela é requerida de forma judicial seja uma ação de um ente público para receber essa verba de forma judicial ela é uma verba que deve ser utilizada especificamente para custeio da Educação Básica e valorização do magistério ou seja ela é carimbada então se porventura esse ente público busca e recebe essa verba não é possível em relação ao principal que nós façamos aquela retenção dos honorários aquele destaque para pedir a verba contratual que possa adentrar nesta verba porque essa verba só pode ser gasta com custeio da Educação Básica e valorização do magistério porém porém geralmente nesse tipo de condenação há também a condenação de juros de mora em relação a esses juros de mora não há esta vinculação esse carimbo que é feito em relação ao principal ou seja vamos por exemplo um ente público entra para receber o Fundeb judicialmente ele tem direito a receber 5 milhões de reais de verba principal mais 3 milhões de verba de juros de mora e porventura ele tem um contrato de 10% a ser pago ao advogado o advogado ele não pode tirar desses 5 milhões que é a verba principal porém daqueles 3 milhões ele pode descontar os seus 10% que seria incidente sobre os 8 milhões que daria 800 mil reais e ele poderia deduzir desses 3 milhões dos juros de mora então em relação a verba dos juros de mora é possível como a gente já sabe o superior tribunal de justiça não revê fatos e provas e isso é disposto na nossa súmula 7 mas na condenação em honorários quando feita por juízo de equidade o STJ pode reavaliar em sede de recurso especial doutor Sérgio o entendimento hoje do STJ é no sentido de que avaliar se o juízo feito por equidade se invisório ou excessivo se aquele valor está adequado ou não à demanda não é viável encontra-se o óbvio da súmula 7 que seria rever os fatos e as provas para deliberar sobre aquele direito todavia eu registro que se era possível ou não o magistrado utilizar a equidade como fundamento da decisão isso é ver o caso concreto e avaliar se estava na hipótese no caso concreto lá se o recurso alega que não era hipótese de possibilidade de aplicação de honorário por equidade isso é aplicação de lei de lei federal logo plenamente e admissível um recurso especial para discutir essa matéria todavia como dito aqui se o honorário foi excessivo e exório de acordo com a especificidade do artabouço provatório hoje não se admite hoje encontra-se o óbvio da súmula 7 na admissão do recurso especial aproveitando com o senhor doutor Rafael a gente sabe que o instituto da reclamação e quem não sabe entende direito agora o instituto da reclamação é cabível quando algum tribunal inferior desobedece acordam de tribunal superior nessa situação isto é no âmbito da reclamação é possível se cobrar honorários é possível quando na reclamação houver o contraditório ou seja quando a outra parte for citada e contestar a medida proposta pela autora da reclamação inclusive é um precedente recente do ministro Humberto Martins que é a reclamação 39.884 advinda do estado das Alagoas do meu querido procurador Sérgio Lula grande Alagoas aproveitando então doutor Sérgio a gente está fazendo esse entender direito mais direcionado com exemplos mais específicos e um desses exemplos é se a homologação de sentença estrangeira pelo STJ for contestada e ainda assim for homologada os honorários advocatícios eles são devidos claro o entendimento sedimentado hoje no STJ é de que o pedido de homologação de sentença estrangeira não encerra conteúdo condenatório por essa razão em situação como essa retratada tem fixados honorários advocatícios subvenciais e valor equitativo o fundamento do parágrafo do artigo 85 CPC e não com base no valor atribuído à casa eu gostaria então de saber agora do doutor Rafael como é que são fixados os honorários para o defensor da ativa eu sei que o senhor já mencionou essa explicação aí o que seria o defensor da ativa eu gostaria só de que o senhor reforçasse novamente aqui para relembrar o que seria o defensor da ativa e como é que são fixados os honorários para esse profissional bom Fátima isso é uma das grandes seu lemas inclusive a OAB tem se debruçado muito a respeito desse tema porque a advocacia da ativa ainda não possui uma regulamentação nacional então cada estado tem a sua regulamentação nós temos na verdade uma regulamentação para a advocacia da ativa na justiça federal em que há uma tabela já estipulada só que a maior parte das demandas que envolve a advocacia da ativa ou seja que é aquele advogado como foi dito antes que atende a população mais carente quando essa população não tem condições de contratar o advogado e não há capilaridade da defensoria pública para permitir o acesso à justiça a esse cidadão só que se nós fizermos um levantamento e esse levantamento tem sido feito pelo OAB Nacional e não há uma uniformidade de tratamento a respeito desse tema por exemplo no meu estado de Santa Catarina nós construímos aqui uma tabela de remuneração da advocacia da ativa em que esse valor é pago pelo estado através de um convênio com o Tribunal de Justiça é através de uma tabela em que terminada a relação processual o advogado que prestou o serviço depois de ter sido nomeado pelo magistrado de primeiro grau ele vai se habilitar e receber de forma administrativa essa verba honorária nos termos da tabela do convênio ali estipulado ou seja você se inscreve num sistema aqui em Santa Catarina o advogado da ativa se inscreve o juiz dentro daqueles que estão inscritos nomeiam para o cidadão carente e esse cidadão carente ele recebe o atendimento é o término da ação esse advogado ele recebe a remuneração já em outros estados nós não temos que não há esse convênio não há essa estipulação o advogado ele é nomeado pelo juiz o juiz fixa a verba honorária e depois o advogado tem que executar o estado e aí é uma grande celema de que forma que essa verba pode ser fixada a OAB defende que deveria ser utilizada a tabela de honorários fixada por causa seccional mas esse é um debate que infelizmente se entendeu que não é cabível e que cabe cada magistrado estipular a verba honorária isso tem gerado uma grande disparidade em todo o país mas o certo é que diante dessa fixação de verba honorária se não houver ali um recurso por parte do estado da fazenda ela transita em julgado mas mesmo no trans julgado quando há essa execução essa verba honorária separada esse cumprimento de sentença daquilo que foi estipulado e a fazenda não participou do processo em que fixada a remuneração para o advogado dativo há ainda uma grande discussão se deve ou não ser considerada aquela verba como transitar de julgada ou se é possível uma rediscussão a respeito daquele montante isso acaba atrasando muito o pagamento do advogado dativo nós temos hoje em recursos repetitivos a intenção de pacificar essa matéria a nível de conto especial para que nós tenhamos uma segurança jurídica e é por isso que esse trabalho da UB hoje a nível nacional de criar através do Conselho Nacional de Justiça uma sistemática de pagamento para a advocacia dativa em todo o país com valores mínimos dignos e que tenha uma sistemática de pagamento administrativo e que o advogado não precise depois de executar o ente público para receber aquilo que lhe é de direito pelo serviço que prestou é talvez um dos grandes focos e o presidente Beto Simonetti tem buscado essa interlocução com o CNJ para garantir essa verba honorária dativa digna então realmente é um grande desafio talvez é um dos pontos que mereceria até um programa específico para tratar desse tema de tão complexo de tão complexa que é a solução porque nós sabemos também que envolve orçamento público e muitas vezes você não consegue ter uma noção daquilo que será necessário gastar com verba honorária para dar conta da demanda e o acesso à justiça à população carente mas de todo modo é um ponto importantíssimo que merece realmente uma atenção por parte de todas as autoridades porque nós estamos falando aqui de algo muito importante que é o acesso à justiça à população mais carente Aproveitando que o doutor Rafael tocou nesse ponto sobre a não vinculação do magistrado ele não é obrigado a se basear nessas tabelas de honorários advocatícios elaboradas unilateralmente pelos conselhos das seccionais da UAB eu gostaria de ouvir então a opinião do doutor Sérgio em relação a essa questão Fátima como muito bem mencionou Rafael nosso co-presidente não é um tema bom que fica o convite né Rafael pra gente debater sobre esse tema com muito mais profundidade e com detalhamento do âmbito nacional mas atualmente prevalece o entendimento na terceira sessão do STJ julgamento do recurso ainda a terra agora da terra do nosso vice-presidente 1.656.222.000 da Catarina sobre o rito do recurso repetitivo tema 984 que diz que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos conselhos seccionais da UAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração que faz uso de afeição da ativa que atua no processo penal servem como referência para o estabelecimento do valor que seja justo e que reflita o valor despedido pelo advogado, ou seja, entendeu que as tabelas servem como referência, mas não estaria obrigado, mas é um ponto importante e merece uma sensibilidade judiciária, essas tabelas não são elaboradas assim quando se coloca até um forte termo unilateralmente, normalmente isso é feito fruto de uma pesquisa de mercado, de um ambiente de como tem sido o trabalho desenvolvido e essas tabelas são inclusive feitas para facilitar às vezes por vezes a vida do advogado quando está contratando um cliente, dos magistrados numa eventual necessidade de utilização inclusive como referência, então apesar de não ser obrigatória ela tem uma extrema importância dentro desse sistema de arbitravidos honorários Agora eu gostaria de ouvir ambos, qual a análise de vocês dois sobre as previsões legais e jurisprudenciais relacionadas às verbas honorárias estão em consonância realmente, né, para valorizar o trabalho do patrono da causa ou ainda falta algo digamos assim, né, para enaltecer a classe a advocatícia que é essencial como todos nós sabemos para manter os pilares da justiça começando então pelo senhor doutor Rafael Bem, eu acredito que nessa gestão nós tivemos uma grande conquista uma grande conquista capitaneada pelo presidente Beto Simonetti que foi garantir a obediência ao artigo 85 do CPC os limitadores previstos no artigo 85 do CPC que obviamente estamos celebrando essa vitória porque ela tem modificado a jurisprudência de diversas câmaras jogadoras dos tribunais pátrios e nós estamos também obviamente na dependência agora do julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal do recurso que empurra nessa decisão mas temos a plena convicção de que os eminentes ministros do Supremo entenderão que essa é uma matéria infraconstitucional e que há de se prevalecer a interpretação dada pela Corte Especial em respeito à advocacia brasileira temos ainda realmente muito evoluindo no quesito advocacia dativa mas precisamos também celebrar a reforma do Estatuto da Ordem que foi uma legislação sancionada e é publicada e editada no ano passado também foi uma grande conquista da atual gestão do presidente Beto em que conseguimos não apenas garantir a plena aplicabilidade dos limitadores do artigo 85 como também naquelas causas sem valor que é aquelas causas que permitiriam a fixação por equidade a edição do dispositivo que determina a obediência à tabela de honorários fixado pelo Conselho Seccional são conquistas importantes que são frutos de um trabalho coletivo liderado aqui no Brasil pelo Procurador Nacional de Defesa de Prerrogativos Alex Sarkis e pelo Procurador de Defesa dos Honorários Sérgio Ludmer juntamente com todo o nosso jurídico da ordem que é chefiado pela querida Priscila advogada que tem também militado juntamente conosco nessa seara para que cada advogado e cada advogada em nosso país possa exercer com dignidade a sua profissão doutor Sérgio por favor gostaria de ouvi-lo agora Fátima é grameada para o encerramento mas não posso deixar aqui de destacar um pouco de alguns trabalhos que a Procuradoria de Honorários tem feito como bem relatou Rafael nosso co-presidente vice-presidente a orientação nossa do Conselho Federal sobretudo do nosso presidente Beto Simonetti é defender os prerrogativos defender o direito da advocacia então nós do Conselho Federal aqui encapaneado pelo presidente Beto pelo nosso co-presidente Rafael como bem mencionou Rafael pelo nosso procurador pelo nosso procurador geral de prerrogativas Alex Sartins pela nossa comissão de prerrogativas através do nosso BRÉ enfim faço aqui um registro do trabalho incansável de toda a equipe da Priscila se eu mencionar aqui todos os nomes dos que estão junto conosco no trabalho na procuradoria eu poderia me esquecer de alguém como eu teria essa gafia que vou poupar mas são muitas as demandas que ainda até talvez mereça um novo debate Fátima temos algumas questões aí relativas por exemplo a honorários nos processos administrativos quando se o advogado atua administrativamente em todos os órgãos das equidades da União Federal dos estados do município por exemplo perante o INSS resolve o problema do cliente dedica horas de trabalho e como é feita essa remuneração em relação ao destacamento desses honorários a questão do destacamento é uma questão muito séria não é é direito colocado no estatuto da advocacia é direito colocado na legislação e ainda há magistrados Brasil afora que se recusam a fazer o destacamento dos honorários contratuais pactuados entre o advogado e seu cliente isso sobre parcelas vencidas por exemplo e sobre parcelas vicendas sendo o contrato lícito sem nenhum tipo de ilegalidade há a intervenção constante de decisões judiciais na pactuação entre advogado e cliente quando isso não foi sequer atestado pelo cliente ou não há um indício não há nenhuma alegação de legalidade ou mesmo o próprio cliente que é parte na assinatura desse contrato nada está a questionar e o judiciário por vezes intervém nessa pactuação entre advogado e cliente isso é um tema outro importante o conselho federal através de ter atuado nesse sentido essa questão relativa a causas de valores consideráveis elevados a legislação ela foi toda construída para ter garantia de regras claras como também bem colocou Rafael intercaladas no artigo 85 que devem e serão respeitadas por óbvio e esse tema ele ainda é discutido mas ninguém discute se aquela ação foi tentada com os cuidados necessários se aquele problema ele foi utilizado algum método de resolução de conflito que não seja demandar o judiciário que é o dinheiro do povo é o dinheiro do cidadão é o dinheiro do contribuinte é a hora dos juízes é a hora do serventuário não mas na ocasião de anos 10, 15, 20 anos de trabalho do advogado o valor aparentemente valores esses quando são considerados são só pesados parece que é ali naquela hora não foi 20 anos de processo em 3, 4 instâncias com tantas resistências não é isso que está sendo observado há ações que por n motivos eu não quero aqui porque o debate está sendo aí profundo por alguns motivos deles razoáveis justos dentro do arcabouço jurídico não tem honorários supervenciais mencionamos aqui tratando por exemplo da ação de uma data de segurança mas uma ação de uma data de segurança há resistência há litígio dura trabalha-se será que não seria o caso de haver de haver honorários supervenciais nessa hipótese ações de improbidade administrativa não é hoje intentadas Brasil afora não é de qualquer maneira sobre qualquer sobre qualquer fundamento não é que também não tem talvez ainda um tratamento adequado em relação a questão de honorários ou seja são muitos temas são muitos temas a advocacia trabalhista não é não preciso nem mencionar que tem aí alguma evolução mas o advogado tem seu trabalho e muitas vezes não é dignamente remunerado então fato mas são muitos temas ainda que a gente poderia aqui debater por horas e horas e com certeza assim esperamos que o entender direito de hoje seja tenha sido bem esclarecedor para os advogados para quem está aí na graduação em direito para os advogados atuantes ou enfim para toda a classe advocatícia tenha servido aí de conhecimento e que todos tenham entendido direito o nosso assunto de hoje honorários advocatícios esse foi o nosso programa de hoje e eu só tenho a agradecer aos nossos convidados eu começo agradecendo ao advogado e vice-presidente do conselho federal da OAB Rafael Orne muitíssimo obrigada pela aula pela participação aqui doutor Rafael não entender direito Fátima nós é que agradecemos essa oportunidade de conversar sobre um tema tão importante para o sustento da família dos mais de um milhão e trezentos mil advogados que tem realmente interesse e obviamente os estudantes para que eles compreendam a importância dessa verba que ela não é apenas para remunerar a advocacia mas sim garantir que o tripé do funcionamento do sistema de justiça a advocacia tão importante conforme disse o meu querido Sérgio Ludmere previsão essa contida no artigo 133 da Constituição possa ser realmente colocada em prática e para isso precisamos da verba honorária ser fixada de forma digna e essa é a luta da ordem e essa é a luta pela qual nos debruçamos e trouxemos hoje aos nossos ouvintes e espectadores nós conversamos também com o procurador de honorários do Conselho Federal da UAB o advogado Sérgio Ludmere a quem eu agradeço a participação e essas brilhantes explanações muito obrigada Fátima muito obrigado pela oportunidade eu pessoalmente e a procuradoria de honorários do Conselho Federal estamos aqui sempre ao dispor do entender direito nos honra poder estar aqui é uma satisfação poder contribuir com o aprendizado de estudantes e de operadores do direito quero registrar sempre em todos os fóruns a oportunidade que tenho que é uma honra tremenda ombrear esse trabalho que faço na ordem o nosso Rafael Horn um grande um grande gestor de ordem uma grande figura dedicada à advocacia por longos anos e espero que siga sempre assim então pra mim é um motivo também de muito orgulho e Fátima conta conosco sempre que pudermos contribuir estaremos aqui mais uma vez agradeço aí a atenção de toda a sua equipe muitíssimo obrigada obrigada também por sua companhia aí do outro lado se quiser conferir novamente este e outros programas é muito simples basta acompanhar a programação da TV e da Rádio Justiça e as principais plataformas de streaming de áudio também acesse o canal do STJ no YouTube e faça agora mesmo sua inscrição para ficar por dentro de todas as novidades a gente se encontra e também a gente se encontra